Vem, Senhor, encher este lugar Com tua glória, com tua glória, com tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou na tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de ti, na tua presença, Senhor Dá vontade de correr, de saltar De alegria, de te conhecer, Senhor De erguer nas minhas mãos De te adorar, de te adorar, Senhor Dá vontade, dá vontade de pular Dá vontade de dançar, dá vontade de lutar Dá vontade de correr, dá vontade de pular Dá vontade de dançar, diante de ti Eu te quero, Jesus Eu te quero Eu te adoro, Pai Sabe, Senhor Tenho andado meio sem rumo Perdi a visão Perdi o temor Não fui sábio Sabe, Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz Como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe, Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade Com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz Como sempre ouvi Amar tua palavra Amar tua palavra Com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade Com o Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz Como sempre ouvi Amar tua palavra Com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades 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 Meu amado Meu amado Estou com saudades Do meu amado Saudades Saudades Luz das nações Que dissipa as trevas Abre os meus olhos pra ver Lindo tu és Eu só quero adorar-te Dar os meus dias pra te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Rei sobre todos Tu és exaltado Entronizado nos céus Humildemente viestes a terra Te entregou Vim para adorar-te Vim para prostrar-te Vim para dizer-te És meu Deus És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Não saberei Não saberei O quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Não saberei O quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Não saberei Quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Não saberei O quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te Vim para dizer-te Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Vim para a destruição Um acróstico Dei Vim para 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 Quanto mais eu vou andando pra perto de Deus Muito mais eu reconheço a sua voz O pecado já não pode me dominar Quando estou com Deus só dá nós dois Vou morrendo a cada dia pro mundo aqui Vou vivendo pela fé no Filho de Deus Vou pregando o Evangelho que Ele ensinou Me escolheu, me ungiu Eu não me envergonho de falar desse amor Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou Pode até parecer loucura a minha fé Eu não canso de dizer que me amou, me amou Eu não me envergonho de falar desse amor Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou Pode até parecer loucura a minha fé Eu não canso de dizer que me amou, me amou Vou morrendo a cada dia pro mundo aqui Vou vivendo pela fé no Filho de Deus Vou pregando o Evangelho de Deus Vou pregando o Evangelho que Ele ensinou Ele me escolheu, me ungiu Eu não me envergonho de falar desse amor Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou Pode até parecer loucura a minha fé Eu não canso de dizer que me amou, me amou Me amou, me amou, me amou Me amou, me amou Teu coração Tenho um sonho para mim Eu quero estar disponível em Tuas mãos Vou te honrar com meus atos Serei fiel, eu vou até o fim Senhor, eu sei que eu posso ir mais além Romper, ousar, surpreender o teu coração Senhor, eu sei que eu posso ir mais além Romper, eu sei que eu posso ir mais além Quero levar uma geração Com o teu altar Não vou deixar Ninguém clamar, ninguém clamar Vou te honrar, não Vou te honrar com meus atos Serei fiel, eu vou até o fim Senhor, eu vou até o fim Senhor, eu vou até o fim Romper, eu vou até o fim Romper, eu vou até o fim Geração, eu vou até o fim Senhor, eu vou até o fim Senhor, eu vou até o fim Romper, ousar, surpreender o teu coração Surpreender o teu coração Surpreender o teu coração Senhor, eu vou até o fim Amém E meu coração Ninguém E meu coração há um desejo Ninguém Coração, eu vou até o fim Em meu coração há uma chama E arde por ti Senhor Senhor, em meu coração há uma esperança, em meu coração há uma confiança que espera em Ti, Senhor. Senhor, eu quero sentir o Teu toque, a cada instante eu vou chamar Teu nome, mesmo que tudo esteja bem, eu quero Tua presença, meu Senhor. Eu preciso de Ti, eu não consigo me conter, preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Preciso de Ti, eu não consigo me conter, preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Meu coração arruma o desejo, meu coração arruma a chama e arde por Ti, Senhor. Meu coração arruma a esperança, meu coração arruma a confiança que espera em Ti, Senhor. Senhor, quero sentir o Teu toque, a cada instante eu vou chamar Teu nome, mesmo que tudo esteja bem, eu quero Tua presença, meu Senhor. Preciso de Ti, eu não consigo me conter, preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Preciso de Ti, preciso de Ti, não consigo me conter, preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Preciso de Ti, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Preciso de Ti, não consigo, não consigo me conter, preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Preciso de Ti, não consigo, não consigo me conter, preciso de Ti, a Tua face eu quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver, Senhor. Preciso ver Como a chuva cai sobre a terra Assim é tua presença em mim Como um maná que cai no deserto Assim é tua presença em mim Refrigera minha alma e me faz ir além Me elevas a um alto lugar Ao sentir teu poder Ao sentir tua mão Sou tomado por tua unção Posso então me mostrar E a ti adorar És meu Deus Sem ti não posso viver Com um orvalho que cai sobre a relva Assim é tua presença em mim Como um olho que desce sobre minha cabeça Assim é tua presença em mim Refrigera minha alma e me faz ir além Me elevas a um alto lugar Ao sentir teu poder Ao sentir tua mão Sou tomado por tua unção Posso então me mostrar E a ti adorar E a ti adorar Te adorar Pero você é muito importante Que academy é legal Teettre minha alma e me fazia Quando eu Jagu Bate uma theater de mala O que Deus pensa sobre mim são pensamentos de paz E eu sei que Tua vontade é o que eu mais quero Ao futuro, eu sei que há o futuro Tua vontade é perfeita e agradável Eu sei que os seus planos jamais serão frustrados Há o futuro Eu sei que há o futuro Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Tua vontade é perfeita e agradável Eu sei que os seus planos jamais serão frustrados Há o futuro Eu sei que há o futuro Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Ao meu favor Eu sei que o céu se abre ao meu amor Se eu abrir meu coração Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Eu sei que o céu se abre ao meu favor Ele levou sobre si As nossas enfermidades Ele levou sobre si As nossas dores E o castigo que nos dá a paz Ele que foi feliz Por nossas transgressões E o castigo que nos dá a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Jesus Jesus Não há outro nome no mundo Tudo que eu possa querer Jesus Jesus Tomou o meu lugar Pra que eu não precisasse morrer Ele levou sobre si Ele levou sobre si As nossas enfermidades Ele levou sobre si As nossas dores Ele que foi ferido Ele que foi ferido Por nossas transgressões E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados E o castigo que nos dá a paz Jesus Não há outro nome no mundo Que eu possa querer Jesus 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 Tomou o meu lugar Pra que eu não precisasse morrer Jesus 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 Não há outro nome no mundo Que eu possa querer Jesus 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 Tomou o meu lugar Pra que eu não precisasse morrer Jesus 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 Deus Ele Eu não vou me render Eu vou permanecer Na terra aonde Deus mandou Vou semear Tantos sonhos sonhei Mas os homens vieram contra mim Com pedras de inveja em suas mãos Mas eu perseverei Pois sei que Deus, Ele é por mim Eu não vou desistir Eu cavarei um pouco mais Sei vão me perseguir Mas eu posso descansar Na palavra Eu vivo a palavra Pois eu tenho a promessa de Deus Tantos sonhos sonhei Mas os homens vieram contra mim Com pedras de inveja em suas mãos Mas eu perseverei Mas eu perseverei Pois sei que Deus, Ele é por mim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu cavarei um pouco mais Sei vão me perseguir Mas eu posso descansar Na palavra Eu vivo a palavra Pois eu tenho a promessa de Deus Eu não vou desistir Eu cavarei um pouco mais Eu não vou desistir Eu cavarei um pouco mais Sei vão me perseguir Mas eu posso descansar Na palavra Eu vivo a palavra Pois eu tenho a promessa de Deus Pois eu tenho a promessa de Deus Pois eu tenho a promessa de Deus Não tenho pressa de sair da tua presença A cada dia que se passa eu te amo mais Te adorar e te louvar é o meu prazer És o meu bem maior Sem ti eu não posso viver Não tenho pressa de sair da tua presença A cada dia que se passa eu te amo mais Te adorar e te louvar é o meu prazer És o meu bem maior Sem ti eu não posso viver Eu louvarei Eu louvarei o teu nome Celebrarei diante de ti Tu és o meu amado Bendito é o Senhor Eu louvarei o teu nome Celebrarei Celebrarei diante de ti És o meu bem maior Bendito é o meu bem maior Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o meu bem maior Mais vale um dia Dos teus atos, do que mil, em outro lugar Eu louvarei o teu nome, celebrarei diante de ti Tu és o meu amado, bendito é o Senhor Eu louvarei o teu nome, celebrarei diante de ti Tu és o meu amado, bendito é o Senhor Andava sozinho Perdido na escuridão Das trevas pra luz, você me chamou Em meu coração, teu rosto pintou Oh Deus, obrigado Por teu Espírito em mim, por tua vida em mim Quero adorar meu amado, meu Deus Por tua graça em mim, pelo teu fogo em mim Senhor, eu te agradeço, te agradeço Senhor, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço Andava sozinho Perdido na escuridão Das trevas pra luz, você me chamou Em meu coração, teu rosto pintou Em meu coração, teu rosto pintou Fogo em mim, pelo teu rosto pintou Senhor, eu te agradeço, te agradeço Senhor, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço Senhor, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço Senhor eu te agradeço, te agradeço, te agradeço Senhor eu te agradeço, te agradeço, te agradeço A tua presença acalma o meu coração A tua bondade alcança a minha vida, Senhor Eu tenho sede de Ti Eu tenho fome de Ti Eu tenho fome, fome Eu quero Te adorar, Senhor Cende a chama em mim outra vez Quero voltar aos Teus pés, Senhor Eu te amo A tua presença acalma o meu coração A tua bondade alcança a minha vida, Senhor Eu tenho sede de Ti Eu tenho fome de Ti Eu tenho sede de Ti Eu tenho fome, fome Eu quero Te adorar, Senhor Acende a chama em mim outra vez Eu quero voltar aos Teus pés, Senhor E dizer Eu quero Te adorar, Senhor Acende a chama em mim outra vez Eu quero voltar aos Teus pés, Senhor Eu quero voltar aos Teus pés, Senhor E dizer Eu tenho sede Eu tenho fome de Ti Eu tenho sede Eu tenho fome de Ti Cobre-me com o teu dobrze Cobre-me com o teu amor Eu tenho Sede Eu tenho fome de Ti Eu tenho sede Eu tenho fome de Ti ила-me com o teu calor Teu amor, revela-te a mim Mas tem sempre, tem fome Fome de ti Eu tenho fome Na tua presença Eu te quero Eu te adoro, Senhor Eu te adoro, Senhor Eu quero estar em ti, Senhor Eu quero estar em ti, meu Deus Eu quero mergulhar em ti Me aprofundar, te conhecer Vem, vem ao meu encontro Eu vou ao teu encontro Eu quero estar em ti Junto com os teus pés Bem, nós queríamos deixar uma palavra de Deus pro seu coração O propósito desse CD vai muito mais além do que música O propósito desse CD vai muito mais além do que divulgar o nome de uma banda O propósito desse CD É falar do amor de Deus pra sua vida É falar do amor de Jesus pra sua vida Deus quando nos criou, nos criou com um propósito Deus nos criou para o louvor e para a glória dele Deus criou o homem para ter comunhão com o homem Deus criou o homem para que o homem dominasse sobre a terra e governasse e cultivasse a terra Mas no decorrer do caminho o homem foi se distanciando De Deus E com isso A maldade foi entrando Com isso A pureza foi saindo Com isso o homem foi dando lugar às paixões desse mundo Com isso o homem foi dando lugar A todo tipo de malícia E foi se afastando de Deus Mas queridos Deus deseja restaurar a presença dele na sua vida Existe um propósito de Deus pra você Você não foi criado à toa Por que nós temos saudade de Deus? Porque nós viemos dele Nosso espírito veio dele Então existe um vazio dentro do seu coração Que só pode ser preenchido pela presença do Senhor Jesus Nenhum outro pode preencher Quando nós nos afastamos de Deus A malícia vem As feridas vêm As decepções vêm E com isso nosso coração vai se endurecendo Mas hoje é o tempo De você expor o teu coração pra Deus Hoje é o tempo de você se vestir da glória de Deus E falar, ó Senhor, o que aconteceu comigo? Aonde eu fui parar? Eu quero voltar, Senhor Eu quero voltar A origem do meu chamado O Senhor está te chamando, querido Pra você cumprir o propósito dele na sua vida Deus te criou com um propósito Mas aonde está você? O que aconteceu com você? Aonde está você? Você tem cumprido o propósito de Deus pra sua vida? Você tem cumprido o chamado de Deus? Quem sabe Em Apocalipse 2, versículo 5 diz Lembra-te, pois, de onde caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras É tempo de você voltar A origem do seu chamado É tempo de você voltar Ao primeiro amor Sabe? É tempo de você voltar A simplicidade Deus é simples A vida com Deus é simples Quem sabe não é tempo de você Parar tudo o que você está fazendo E falar, Senhor Onde está o Senhor na minha vida? Querido, que diferença tem feito A presença de Deus na sua vida? De repente você está tão cheio de afazeres Cheio de compromisso E não tem tido tempo De se relacionar com Deus Meu irmão, pare tudo o que você está fazendo E volta E volta A origem do teu chamado E volta Ao primeiro amor E volta A ter comunhão com Deus Oh, querido Se você está vindo a te ceder E nunca se decidiu ao lado de Jesus Esse é o tempo Esse é o momento Existe um vazio dentro de você Que só pode ser preenchido por Ele Só Ele pode curar os teus traumas Só Ele pode curar a tua dor Só Ele pode te curar das decepções Eu queria que você fechasse os teus olhos Ou que você levantasse a sua mão Da forma que você quiser E orasse comigo assim Ó Deus Vista-me com a tua glória, Senhor Porque o pecado me deixou nu E envergonhado E então tenho me escondido de ti, Senhor Mas hoje Eu quero sair dessa caverna E ter a minha vergonha coberta por tua glória Eu quero ter a minha inocência restaurada Eu quero ter o meu vazio preenchido por ti, Senhor Ó Deus, vista-me com a tua glória Diga isso pra Ele Vista-me com a tua glória Encobre-me com teu manto Vista-me com a tua glória, Senhor Porque eu preciso estar rodeado pela tua glória Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te abençoar grandemente Porque Ele te ama Deus te abençoe Deus te abençoar grandemente Obrigado.